No pedido que eu sempre fiz desde quando simples filhado ao PMDB que as mulheres participem da líder política Caros vereadores, caras vereadoras, novos filhados Aqui presentes Ivan, Coronel Ivan Antônio Braga Antônio Carlos Arroyo Tita Valber Valdelir da Rosa Cruz Valdelir Santos Boca da Rosa Cruz Valdelir Dos melhores gestores municipais Que esse país tem Me causou inveja No auge Me causou inveja No auge No auge Da minha intenção Como gestor Eu cheguei até 91% Valdelir tem hoje 94% Cara companheira Nos tempos mais difíceis do que outrora Caros vice-prefeitos Cara militante A vocês devemos estarmos no ápice Quando eu era um simples militante Ao deixávamos um dia Podermos ter voz e voto E o PMDB Quando o PMDB transformou-se a PMDB No casuísmo de outrora Como casuísmo de outrora Como casuísmos hoje ocorrem O PMDB O PMDB representou a sociedade Representou segmentos da sociedade Não discriminando a ninguém Homem ou mulher Esta convenção Mostra E eu agradeço A união de todos Os que tem mandato elitivo Que Imerecidamente Quiseram Me alçar a condição De substituto Como presidente do partido De um valor Como o Júnior Márcio